É aqui, nesse barracão improvisado, construído com pedaços de lata, portas, que fica no conjunto Veracruz II, que mora a família do Eduardo, o Eduardo que tem 26 anos de idade, a esposa dele, a Rosimeire, que tem 24, e eles têm quatro filhos, o Messias, que é o mais velho, que tem quatro anos, o Miguel tem dois, o Matheus tem um ano e três meses, e a Manuela, que tem apenas dois meses de vida. A Manuela, inclusive, que está aqui no braço da Rosimeire, ela nasceu prematura, chegou a ficar um mês na UTI, né? Um mês e um dia. E hoje, o que acontece? A Rosimeire, ela não consegue amamentar a criança, depende, inclusive, de um leite especial. A história é a seguinte, a família sempre viveu, né, em meio às dificuldades, mas o Eduardo trabalhava com material reciclável, ele coletava materiais recicláveis, ele usava, inclusive, aquela moto ali, André, que está... é uma moto adaptada, né? Ele usava essa moto para arrastar uma carretinha. Só que tem um tempo que essa moto estragou, ele acabou vendendo o motor dessa moto como sucata, e o Eduardo estava me contando que ele fez isso para comprar comida, Eduardo? Foi comida para os meninos. Você se viu diante de uma situação que a única coisa que você tinha para vender era o motor dessa moto? Era o motor dela, aí eu fui vender, para comprar um leite para os meninos beberem e um arroz para a mãe comer. Porque não estava tendo nada em casa? Não, estava tendo nada. Quando você estava usando essa moto, ainda conseguia trabalhar, você conseguia o quê? Quantos por dia? Se você conseguia ganhar? Tirava uns 100 reais, uns 150 só. Mais que isso, não. E hoje você não tem mais nada para trabalhar? Não, tem não. Hoje vocês dependem de ajuda de vizinhos e amigos aqui? É de vizinho e de amigos. E em trás. O Eduardo, ele até trabalhava uma época, com carteira assinada, depois acabou saindo da empresa, e tem um bom tempo que você não tem um trabalho fixo, né? Já tem um bom tempo. Como é que é se ver diante dessa situação, Eduardo? De não ter uma renda fixa e de ter as crianças e a sua esposa aqui em casa? Ah, é assim, aí nós temos que viver de jeito, né? Porque para mim arrumar serviço agora, é meio difícil. Chega a faltar o quê aqui na sua casa? Aí faltam muitas coisas. O que é, por exemplo? Assim, coisa de comida, leite para os meninos. Aí tem a ver que as pedem bolacha, eu vejo que até sem graça de falar, não, não tem bolacha para vocês comerem, não. Como é que é ver um filho pedindo bolacha e você não ter o que dá e não tem nem o que falar para essas crianças? Aí é meio ruim, o coração fica doendo, né? Agora, Rosimeire, chega a faltar o básico para vocês aqui? Chega. O que é o básico? O arroz, o feijão. Tem dia que nem isso, tem? O gás, muitas vezes eu já pedi a Lina e ela veio e trouxe o gás para nós. Não tinha nem o gás? O gás. A energia está cortada há vários meses, a água também está cortada por falta de pagamento. A companhia chegou a propor uma negociação em torno de R$ 900,00 para quitar a dívida com a energia e eles não têm. Vamos entrar aqui na casa, é improvisada, a casa é toda feita com placas, pedaços de porta, pedaços de portões, que é feita a casa. Vamos entrar aqui primeiro nessa área, é a cozinha, pode entrar aqui, a Rosimeire e o Eduardo também. E aqui não tem energia, daí a gente vê a situação escura. E eu já vejo aqui a geladeira desse jeito aqui, porque não tem luz. Quanto tempo que a geladeira está desligada? Já tem dia já, mês quer dizer, tem muito tempo. A criança hoje, a Manuela, ela depende desse leite, que a gente está inclusive mostrando uma lata, é um leite que custa quase R$ 40,00 a lata. É, um apitaminho, que o doutor passou da UTI Pena. E às vezes vocês não têm dinheiro para comprar esse leite. E aí, como é que faz? Aí pede ajuda. Chega a regrar a comida para a criança. Aqui, no seu armário, o que você tem aqui de comida estocada aqui? Pode mostrar? Olha aqui, tem uma cabeça de alho, está aqui. Não tem mais nada aqui, não tem nada. Aqui em cima tem um pouquinho de feijão, nessa garrafa pet. Tudo que vocês têm hoje de estoque de comida? É. Já chegou o momento, assim, de você chegar o horário de preparar o almoço, o jantar e não ter nada? Já. Muitas vezes. Como é que é? Difícil, porque eu tenho quatro meninas e eles pedem. Aí não tem nada para dar para eles. Hoje, por exemplo, o que vai ser o almoço aqui? Feijão. A única coisa que vocês têm é isso aqui? É. Arroz, carne, nada disso? Não. Agora já há 10 horas da manhã, que nós estamos gravando. Esse feijão que ele está comendo ali é o café da manhã dele? É. Não teve nada daqui hoje? Não. Um pão, nada disso? Não. Eu também queria arrumar um orquestro, um semeio para apoiar, para mim trabalhar, para ajudar, cuidar deles. Você não conseguiu vaga? Não. Agora, Eduardo, para um homem, para uma pessoa que é uma pessoa jovem, você tem só 26 anos de idade, como é que é se ver numa situação como essa? É meio difícil. É porque também eu sou um alfabeto, eu não sei ler também, escrever, ela que me dá as forças aí. Então, como você não tem estudo, as coisas pioram ainda mais para você conseguir um trabalho? Piora, porque aí se eu for arrumar um serviço, eles falam já, você parou que serve. Aí eu falo, não, sou um alfabeto, eles falam, não, então não serve para mim, não. O que você sonhava para essa família sua quando você casou com a Rosimeire? Eu sonhava de cuidar deles, nós ser felizes, ter nossa casa, mas aí não tem casa. Isso porque o Eduardo e a Rosimeire, as crianças moram de favor, apesar de toda a precariedade aqui do barracão, eles moram de favor, uma pessoa emprestou para eles, porque eles não têm uma residência própria, eles não têm uma casa, nem um lote, eles moram de favor aqui nesse barracão, que tem algumas paredes de alvenaria, mas o restante são paredes de placas, de portões e portas retiradas de material de reciclagem. Enquanto eu estou conversando com o Eduardo aqui, eu estou vendo esse menininho, o que ele está pedindo para você? Leite. Leite? Uhum. O que você falou para ele? Não tinha. O Messias, que tem quatro aninhos, o Messias tem quatro aninhos, a família conseguiu uma vaga numa escola, só que você não tem nadinha para levar para a escola? Não. O que você quer para a escola? Chalapes. Mochila, caderno. Você não tem nadinha para levar para a escola? E se já não bastasse a energia cortada, a água cortada, as dificuldades até para se alimentar? O Eduardo aqui estava mostrando para a gente, o IPTU está atrasado aqui há alguns anos e ele chegou a pedir para fazer um cálculo, olha aqui, mais de 500 reais, como ele mora de favor aqui, a condição é que ele pague a conta de água, luz e também o IPTU para que ele possa utilizar essa área e continuar morando. Hoje, com a atual situação que você está vivendo, você não consegue pagar essa conta aqui? Não. Não tem nem dinheiro nem para pagar, nem energia, nem o IPTU, nem a água também. E você que de repente tem condições de oferecer um trabalho aqui para o Eduardo, como ele já falou, ele é analfabeto, ele não consegue ler nem escrever, mas consegue fazer trabalhos braçais, como chapa, o que mais que você consegue fazer e já trabalhou, Eduardo? Ajudante. Servente. Servente também. Você precisa de um trabalho, né? É, de um serviço. Para sustentar a sua família aqui. Qual foi o momento mais difícil que vocês já passaram aqui? Na hora que as coisas, a motinha estragou e as coisas começaram a apertar. E vem energia, água. E o dono daqui chamou nós lá. Nós foi lá. Ele ainda ficou bravo, ainda com nós, mas... Aí eu ainda falei para ele, eu vou tentar. Aí ele, não, então tá. Aí ele não veio aqui. E nós não conseguimos pagar as coisas. Aí fica o quê? Com vergonha, preocupado? Como é que fica? Ué, nós fica com vergonha, né? De chegar lá, que se nós chegar lá, prego dele, mandar nós até ir embora daqui. Vai para onde, se tiver que sair daqui? Aí, sei não. Porque nós não tem lugar, né? De morar. Às vezes bate aquela tristeza de ver a situação que vocês estão vivendo aqui? Bate. Então, além de alimentos, além de até presentes para as crianças, material escolar para o Messias, né? Que começa a estudar agora em janeiro, não tem nada, não tem nenhum tipo de material escolar. A família precisa de ajuda, né? Para pagar as contas aqui de PTU, de energia, de água, que estão atrasadas. E principalmente um trabalho para o Eduardo. Ele quer trabalhar, né? Ele precisa de um trabalho, né? A Rosimeire também precisa de uma creche para as crianças, para que ela possa também tentar encontrar um trabalho. E ver se muda essa situação dessa família, que mora aqui na rua Nhanhá do Couto, quadra CL31, lote 1, no conjunto Vera Cruz 2. Aqui bem próximo a saída para a Trindade, né? A família precisa de muita ajuda, porque esse Natal tem chance de ser um Natal melhor, não tem? Tem. Você acredita que é possível? Acredito. Você é feliz? Feliz? Mais ou menos. Porque a felicidade mesmo, completa, não tem nada. Por quê? É porque da vida que nós estamos, né? Não tem nem como de ser feliz. Às vezes você se pega aqui no quintal, pensando o quê? Pensando de arrumar um serviço, conseguir o serviço para mim pagar as coisas, quem está atrasada. Dá de comer para os meninos. Aí sim você seria um homem feliz. Sim. Sim.